Olá, sou a doutora Lara Murad, oftalmologista, e no programa de hoje da TV Um Olhar, eu vou abordar um assunto que é super interessante da gente falar nessa época do ano, que tá mais friozinho. A gente sabe que nessa época é mais comum a incidência das crises da dermatite seborreica, que é a caspa, quem tem uma tendência maior ao aumento da oleosidade de couro cabeludo, isso acontece também na raiz dos cílios. Isso se traduz em oftalmologia como um aumento da prevalência de blefarites e meibomites. O que é isso? Nada mais é do que o entupimento de umas glândulas que a gente tem na margem da pálpebra e que levam a um processo inflamatório crônico, num grau mais avançado, pode levar inclusive ao branqueamento dos cílios, que a gente chama de poliose, e até a perda dos cílios, levando a falhas nos cílios na margem palpebral. Então, é muito importante quem tem blefarite, que intensifique os cuidados nessa época do ano e quem não tem diagnóstico, que procure, que percebeu algum desses sintomas, procure um oftalmologista para que, se for o caso, faça um diagnóstico de uma forma mais precoce. Eu aproveito para lembrar a todos de assinar o canal da TV Um Olhar, que aparece aqui embaixo para vocês. É muito importante que vocês assinem, porque vocês vão ser notificados em todos os programas novos que surgirem, tem sempre muita coisa interessante.